Livelo e Smiles com 90% Pra quem será que vale a pena, galera? Vamos entender algumas regras Regras que você nunca deve ter ouvido falar E eu vou te ajudar agora Olha só O preço de qualquer ponto nós sabemos que é R$70, certo? Ponto ou milha, R$70 Mas você consegue comprar em qualquer momento sendo assinante do clube Smiles com 40% de desconto, certo? Fica R$42 Só que no momento está com uma promoção de 45% de desconto Ficando R$38,50 R$38,50 dividido por 2 Que seria uma promoção de 100%, certo? Paguei R$38,50 por mil pontos Se eu enviar ele pra virar 2 mil milhas R$38,50 dividido por 2 Não vai valer a pena, certo? Por quê? Vai ficar quanto esse custo aqui? R$17,00 com alguma coisa? Calcula pra mim, né? R$38,50 dividido por 2 pra garantir R$38,50 por 2 Aham Pra eu não falar merda aqui ao vivo R$19,25 Valeu R$19,25 Gente A milha da Smiles deve chegar em 19 Lá por abril Se parar de ter tanta promoção Certo? R$19,25 Mas aqui eu estou falando de Venda Tá? Venda Agora Pra quem Quer viajar Essa milha é maravilhosa, tá? Pra quem quer viajar Essa milha é maravilhosa Maravilhosa Então essa promoção Eu já sei que Ela serve pra viajar R$19,25 pra viajar Maravilhoso, tá? Se você comprou Em alguma promoção Que teve 50% Certo? Que aí ficava R$35,00 Ficava R$17,50 Mais top ainda Tá? O que é a promoção de 50%? É aquela promoção Que por estar no clube Você vai ganhando Mas geralmente Acaba sendo pouco, né? Porque não dá pra comprar A quantidade infinita A R$17,50 Você vai vender a R$19 Lá por abril Você vai ter ganho R$1,50 É a média da Smiles É 12% Pra quem não sabe Não aprendeu isso Num treinamento Mas O foco tá aqui Marrone Você transferiu? Claro Por quê? Porque eu tô focando em viagem Seja pra mim Ou pra vender Se eu consigo ganhar hoje 40% numa viagem Vendendo a passagem pra alguém É com esse custo de milha aqui Tá? Então pode ser interessante Marrone Eu tenho 100 mil milhas Que eu comprei lá A cada R$38,50 Vale? Não Marrone Eu tenho 50 mil milhas Que eu comprei A R$38,50 E mais 30 mil do cartão Vale? Depende de você Se você quer só vender Não Faça simplesmente A parcela Que você Pode enviar Tá? Deixa eu até fazer aqui Pra vocês Ó Pra vocês entenderem O meu raciocínio Aqui Ó Vamos separar aqui Beleza Ah Porque eu queria mandar Pra Smiles A 100% Tá? Vai ficar 19,25 Você veio vender A quanto? Não Eu ia vender A 21 A milha da Smiles A 21 Era lá em abril Então por que Que você comprou em maio E ainda não vendeu Em dezembro? Você tá entendendo o jogo? Se você esperar Sei lá quanto tempo Pode ser que aconteça Mas assim Por isso que Gente O lucro tá na compra O lucro Está na compra Marrone Eu comprei milhas Da Smiles Por 38,50 Legal Comprou pra quê? Comprei pra mandar Pra Latam Legal Ótima ideia Desde que você consiga Fazer isso com 45% Deve ser o máximo Que a Latam vai dar Cara Comprei pra mandar Pra Azuma Show Pega uma de 100% Aqui Lucro garantido Você entende? Só que você precisa Anotar lá no teu centro De custo No teu custo médio Lá de milha Que essa milha É pra você mandar Lá pra Latam Ou pra Tudo Azul Nessa promoção Da Livelo Financeiramente É só pra você calcular Se eu paguei 38,50 E eu dividi por 2 Que seria 100% Que nem essa aqui A minha milha Vai ficar aí a 19 Um tanto E aí? Serve? Não Então Aqui não é nem 100 Aqui é 90 O que é muito bom Não, mas eu queria Não sei o que Não, não é assim Não, mas a estratégia Do carrinho Marrone Alguém tentou? Eu sempre falei Que eu acredito Que essa estratégia Do carrinho Era um erro Um erro Eu digo Pro sistema Sistema da Livelo Porque a milha Baixava demais Se vocês fizerem agora Ela vai dar 41 Que é mais barato Que os 42 Ou seja Tá maravilhoso Mas pra quem quer lucrar Ela não vai servir Porque nós precisamos De uma milha A menos de 32 reais Um ponto a 32 Pra chegar lá 16 e alguma coisa Então Só pra vocês entenderem Então gente Não é a promoção Que é ruim É você que não encaixou Essa estratégia No teu planejamento Simples assim Pessoal Quem está vendendo Milhas em dezembro Eu sei de uma De duas coisas Ou você entrou No mundo das milhas Em agosto Ou você não planejou O seu ano Porque dezembro Não é o mês Pra você vender milhas Dezembro é o mês Pra você comprar Passagem Ah Marrone Eu não sabia disso Pois é Foi o que eu disse Ou você entrou Em agosto Ou você não fez Um planejamento Mas você tem a escolha De ir pro ano Que vem você acertar Tá Então é uma ótima promoção 90% sempre vai ser bom Eu estou aqui Já enviei minhas milhas Pra comprar as passagens Tá Maravilhoso Por isso aqui Afinal de contas A companhia não consegue Controlar Todo o mercado Ela controla O preço da milha Quem vai usar Exemplo Dólar Gente O dólar está caro Ou está barato Depende Você vende em dólar Pode ser que seja barato Você compra em dólar Pode ser que esteja caro O segredo sempre é O lado que você vai estar Se você está no lado do problema Ou no lado da oportunidade Então essa é uma promoção Que 90% A 38,50 Não vai valer a pena Pra venda Mas falando Pra viagem Vai valer a pena Tá Marrone Mas eu estou esperando Uma 100% Então tudo bem Continue esperando Mas vai do seu planejamento Se você errou na compra Você não vai conseguir Recuperar na venda Como é que você pode fazer Isso pra recuperar? Usando uma viagem Porque aí você ganha 40% Mas você comprou errado Você diminuiu esse lucro aqui Pra uns 20% Mas é melhor lucrar 20% Do que perder 20% Então entenda isso O problema aqui qual é? É que você deve ter comprado Sem saber o que fazer Marrone Eu comprei pra mandar pra azul Só esperar Comprei pra lá Só esperar Mas toma cuidado com isso Você comprar Embolar tudo E dizer Cara Vou mandar que eu já me livro disso Vai Vai se livrar Mas quem se livra Não tem lucro Toma cuidado com isso Eu vejo muita gente No mercado de milhas Trocando dinheiro Porque não faço a mínima ideia Cara Comprei Porque eu vi uns caras falando Eu vi um vídeo teu também Comprei Gente é o mesmo cara Que compra ação Que tá barata Não Comprei hoje Comprei Petrobras E aí Quanto você tem na conta? No último dia do ano Quanto você vai ter na conta? Não É que eu recomprei milhas daí Por quê? Quando foi pagada Pra conta de luto Pega pras milhas Entrega lá na CE Na RGE E diz Oh é o que eu tenho hoje Gente você sempre vai perder dinheiro Sem planejamento Então é uma ótima promoção Pra quem tem milhas no cartão Tem milhas de compra bonificada Ou vai transferir as milhas Pra conseguir emitir uma passagem Tá bom? Conta comigo aí Bora fazer dinheiro E valeu!